Bom, eu sou o Marcos Begócia, instrutor responsável pelo ensino de Krav Maga no estado do Rio Grande do Sul. Hoje a gente vai demonstrar algumas técnicas de agressões comuns a mulheres. Eu estou aqui com a Karina Santander. A gente vai demonstrar uma tentativa de roubo de bolsa pela lateral, ok? Isso, o que ela fez na prática foi colar a bolsa dela no corpo dela, ou seja, em vez de segurar pelos dedos, ela levou para mais articulações, levando a mão para o ombro oposto à bolsa que está sendo roubada. Com isso, ela segurou a bolsa, travou no corpo dela, golpeou para o joelho, alvo sensível e continuou com mais golpes para o centro do rosto, um alvo sensível também para o agressor. Eu estou com a Alessandra Reolon, a gente vai demonstrar uma técnica contra uma tentativa de agarramento pela frente. Eu não sei se o objetivo é arrastar ela para um estupro, se é só segurar ela para derrubar ela. Independente da tentativa da agressão, ela vai responder também por um ponto sensível. O que ela fez na prática foi levar os dedos para os olhos, girando a cabeça e jogando o agressor para o chão. Está muito mais fácil para ela levar o agressor pelos olhos, por um ponto sensível do que pelo peito ou por região mais resistente. Bom, eu estou aqui com a Sandra Manning, aluna graduada em Krav Maga. A gente vai demonstrar uma técnica de soltura contra a agressão no cabelo, uma puxão de cabelo pela frente. O que ela fez foi o seguinte. Primeira coisa, ela golpeou em cima da minha mão, segurando a minha mão para que ela não perca o controle sobre o agressor. Ou seja, para o agressor não sacudir ela. Depois disso, imediatamente após a segurada na mão, ela chutou no meio das pernas, um alvo sensível, e me jogou para o chão pela torção no pulso. Essa é a Ana Paula Stolnik. A gente vai demonstrar uma técnica de uma situação no chão contra um agarramento, um estrangulamento no chão, uma situação próxima de estupro. O que ela fez na prática foi arrancar um dos polegares, que é onde está o perigo. O perigo está nos polegares em cima da garganta, da traqueia. Ao mesmo tempo que ela arrancou, ela golpeou por um golpe na garganta. Para afastar o agressor.